Bom dia, daqui da região denominada Boston Rural, hoje sendo 14 de agosto de 2020, são 6 horas da manhã e gostaríamos de dar as boas-vindas a este dia, na qual iniciamos com a escolha da qualidade do dia para podermos empregar essa qualidade junto aos relacionamentos que iremos desenvolver hoje e principalmente com o uso da prática científica. Todos esses detalhes serão expostos com clareza durante a nossa palestra no primeiro Simpósio Internacional de Medicina Veterinária, promovido pela Universidade Doctum, na região conhecida como Teófilo Ottoni, no estado de Minas Gerais, Brasil. Apesar de estarmos falando daqui de Boston, nos Estados Unidos, temos larga experiência com o estado de Minas Gerais, inclusive com o país Brasil. Apesar de ser brasileiro americano, podemos conversar com os senhores em português brasileiro e tecer comentários com relação a esta palestra. Nesta oportunidade deste convite, para que no dia 11 de setembro, às 18 horas, possamos desenvolver este workshop interativo, conforme a componente da Comissão Organizadora Juliana Vaz nos informa, basta que o interessado faça a sua pré-inscrição através do site do curso de Medicina Veterinária da Universidade Doctum, de Teófilo Ottoni, para que possa, então, ter acesso aos materiais e tudo relacionado com todos os palestrantes que compõem a programação oficial deste primeiro Simpósio Internacional de Medicina Veterinária. Gostaríamos de salientar que a nossa palestra, que a nossa oportunidade para desenvolvimento profissional, não somente está focada no médico veterinário ou no acadêmico da medicina veterinária, mas é aplicável em qualquer profissão da área de ciência e saúde, bem como em qualquer ramo de atividade. Iremos demonstrar isso durante a nossa palestra e, por enquanto, os senhores talvez tenham interesse em visitar o site da medicalagribusiness.com e a página Testemunhos mostra alguns detalhes, como, por exemplo, a do colega que utilizou aquilo que ele tinha acabado de aprender durante o nosso workshop e, no campo, junto ao proprietário do gado de leite, desenvolver um trabalho de One Health junto a esse rebanho leiteiro da região do Nordeste de Minas e, portanto, tudo o que iremos abordar é de grande utilidade na sua prática científica, no seu dia a dia, aí seja no estado de Minas, seja em qualquer estado brasileiro, seja em qualquer atividade profissional. Portanto, fica feito o convite e agradecemos essa oportunidade aqui de Boston. Eu sou o professor Dr. Mark Baptista. Meu e-mail é mark.baptista.comcast.net Poderão também encontrar o nosso perfil no LinkedIn e permanecemos à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado. Um bom dia.